O meu pai é meu herói, meu herói, meu herói É um exemplo para mim, para mim, para mim Por ele eu tenho amor eterno, amor sem fim Ele gosta de futebol e torce pro seu timão Eu gosto junto com ele, segurando a sua mão Ele precisa trabalhar, ele trabalha todo dia Quando volta para casa, me abraça, que alegria O meu pai tem ferramentas, parte com martelo e emprego Eu olho e ajudo, as ferramentas eu entrego O meu pai é meu herói, meu herói, meu herói É um exemplo para mim, para mim, para mim Por ele eu tenho amor eterno, amor sem fim Nos domingos vamos à praia, tomamos banho de mar Eu fico na beiradinha e o meu pai sai a nadar O meu pai não tinha carro, ele andava a pé Agora comprou um carro, que era do seu José O meu pai e a minha mãe, às vezes brigam um pouquinho Mas logo pedem desculpas e se abraçam com carinho O meu pai tem outros filhos, que ele ama de montão E estamos todos juntos dentro do seu coração O meu pai é meu herói, meu herói, meu herói É um exemplo para mim, para mim, para mim Por ele eu tenho amor eterno, amor sem fim Espero que tenham gostado, gente Esse recurso eu criei especialmente aí para o Dia dos Pais De minha autoria essa música, música bem leve, brincante Para a gente estar homenageando os pais E também trabalhando na educação infantil Se vocês gostaram, deixe seu joinha Se inscreva aqui no meu canal Se não é inscrito, quer que sempre tem novidades Recursos inéditos E siga lá no meu Instagram também Prof. Jussara Ferreira